Esse é o Coyote do Fluxo, tá? Respeita a vida! Aí Papai Noel, cadê o meu presente, hein? 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo É televisão, vai na via safada Olha, se liga pro pau, olha tudo Você curteu em 2017, mas fudeu de novo em 2018 Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive com a Tchaca piscando Ela só anda com a Tchaca piscando Ela só anda com a Tchaca piscando Ela só anda com a Tchaca piscando Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parece que é fim de ano Ela só vive com a Tchaca piscando Com a Tchaca piscando, com a Tchaca piscando Ela vive com a Tchaca piscando Com a Tchaca piscando, com a Tchaca piscando Mas toda vez é o mesmo papo Quando chega o fim do ano Elas quer passar de titinomo Pra falar que tá abortando Ela já é o rico que tá bancando Mas é na minha piroca que essa puta tá acertando É o Zotarão que tá bancando Mas é na minha piroca que ela tá se acabando Ela já é o rico que tá bancando Mas é na minha piroca que essa puta tá acertando É o Zotarão que tá bancando Mas é na minha piroca que ela tá se acabando E aê DJ Shelby, é o bravo da putaria